e fala viajantes Thiago aqui no ferro da estrada e florzinha minha mão florzinha e aí galera tamo mais um rolê aí para vocês para nós né é esse rolê essa expedição é São Paulo tá mais uma vez São Paulo capital quem tá acompanhando o canal aí tá vendo que a gente tá vira e mexe a gente aqui em São Paulo é perto de casa 270 km e a gente tá explorando São Paulo aos poucos a gente gosta muito de museu a gente tá vindo aqui no numa última exposição né do início de ano que é a do do imagine Picasso tá do imagine Picasso é isso imagine Picasso então assim nós estamos falando do Pablo Picasso tá um grande pintor escultor grande artista e francês né a gente vai ver a exposição dele aqui em São Paulo Shopping Murumbi tá é acho que vai até o início de abril aí não sei nós estamos em março final de março agora então fica ligado aí e também nessa expedição a gente vai aproveitar o primeiro dia e explorar um pouco mais do bairro Liberdade se você não viu o vídeo para trás vídeo para frente dá uma olhada lá tem uma playlist tem as playlists tá então tem uma playlist só de museu você gosta de museu você vai ver um monte de museu lá e se você também você vai ver um pedaço uma parte do bairro Liberdade hoje quiser saber mais tem mais vídeo aí do bairro Liberdade vem comigo é isso aí viajou então estamos aqui ó no imagine Picasso os criadores aí ó mas mais uma exposição imersiva tá ingresso aqui e vamos conhecer aqui a florzinha Oi tá aqui pede uma foto em florzinho ó é uma coisa que me chamou atenção ali ó mergulhe na mente de Picasso o gênio do cubismo por quê que cubismo florzinha você quer uma série é uma vertente né da é uma vertente da parte da assim da da história da arte ah é eu não sabia tá vendo gente é eu sei essa menina não sei assim como teve o marroco o modernismo todas as questões é cada um tem uma vertente é a vertente dele é o cubismo vem de cubo participou aí tem toda a explicação depois aí que a gente vai ver aqui galera ó eu tenho algumas imagens do Picasso que eu sei que é dele então por isso que eu gosto muito de museu que a gente vai ver é a gente acaba descobrindo não só aquela o sentido né a ideia daquela arte daquela arte principal mais vista aí né por todo mundo mas também conhece mais do artista uma coisa que eu queria falar para vocês aqui a gente está no shopping Morumbi ficou muito fácil chegar aqui cara nunca cheguei no museu tão fácil porque qualquer lugar que você chegar do shopping vai ter isso aqui ó então o quarto piso tá rolando o Imagine Picasso Beleza vem comigo bom dia é isso aí viajantes estamos percorremos ali um caminho escuro aqui ó cara que ambiente bacana aqui né ó esse aqui é o Picasso eu acho que eu falei aí que ele é francês mas não ele morou na França mas ele é espanhol ó ele é espanhol beleza aí ali ó acho que deve ser aqui na saída tem uma cafeteriazinha né tem banheiro tem uma lojinha também beleza agora vamos vamos começar aqui a experiência fala coisa de vida dele os lugares que ele frequentava então eles fizeram uma reprodução caramba cara florzinha demais deixa eu filmar aqui em português pronto a gente fica... bom dia aí aí começou galera é muita cultura gente é muita informação ó só pausar e ler Smithson olha que lindo caramba Mais um museu imersivo aí Hoje a gente vai falar Vai ver o Picasso GoPro, pare de gravar GoPro, pare de gravar É, viajantes Eu vou percorrer aqui Nesses quadros suspensos Aí, pra quem gosta de museu E quiser entender O nosso Picasso aí Tem que pausar e ler, hein? Ó Mas a Florzinha já me deu uma aula aqui Falando sobre a característica do Picasso Que é uma característica incrível Do cubismo, né? Que tem a ver com formas geométricas As pinturas dele, né? Tem sempre essa relação Com formas geométricas, tá? Então eu vou percorrer as plaquinhas aqui Depois eu vou dar uma lida Vou dar uma olhada Uma apreciada Depois eu vou em torno Pra vocês conhecerem Ó, foi poeta também, cara Cara, que legal, velho Que ele revela, né? A arte Ai, tem voltando também Surrealismo Vamos lá É um livro, né? Tiago, eu não gosto de museu Não sou acostumado com isso Eu te aconselho a conhecer Os vídeos estão aí Dá uma olhada Que você vai gostar sim Vai passar a gostar Porque faz parte da história, gente Né? São feitos São pessoas que fizeram Grandes feitos Que Querendo ou não Elas Revelaram, né? As situações da época Vou voltar agora Porque no verso também tem Ó Os anos Finais Na inglês É a mesma coisa Só que aqui tá em inglês Vamos ficar no português, gente Aí, ó Botou esse aqui Pronto Agora, ó Nós vamos Andar da direita Pra esquerda Ali, ó E tem um mural Uma apresentação Das 219 obras Vem comigo É isso aí, viajantes Estamos aqui Numa exposição Do Picasso Uma imersão Mais uma imersão Em São Paulo, né? Uma breve bibliografia Já li Vale a pena Confirir aqui a história A carinha dele Ele tava 52, né? Ele tava com 71 anos ali Naquela foto Era um cara Bem ativo Muita energia, né? Casou com 80 anos Inclusive Aqui é Inglês Algumas situações Aqui me chamou Muita atenção Tiago Tiago, eu não gosto De museu Contudo o vídeo Tem uma playlist De museu aí Só pra quem gosta Quem não gosta Não assiste Porque pra quem não gosta É chato Eu sempre achei Museu chato também Mas eu nunca tinha ido Tinha preconceito, né? Depois eu passei A conhecer Conhecei a passear A ver Aqui, ó São as 219 obras dele, né? Claro, são Reprodução, né? Das obras Porque Tá tudo nos museus Aí do mundo, né? E também Do filho dele É, o filho Eu vi Muito bacana, né? Essa da bailarina Aqui Menina Sob uma bola Famosa Deixa eu ver Se eu reconheço O filho dele É Famosinha também Essa mulher de azul Também Deixa eu ver Se tem uma Que todo mundo conhece Um abraço Baleiro Ó Aqui, ó Cubismo, né? Esse lance Das formas geométricas Aí Ele esbarrou Em outras Tendências Em outros Movimentos Mas A pegada dele Era Era o cubismo Aí Ó Vale lembrar Que ele viveu A guerra Essa aqui É famosa Improvada Essa aqui Também Retrato de Olga Esposa dele Foi uma das esposas Ele casou Foi a primeira esposa Esse aqui Também é famoso Olha aquele ali Duas mulheres Correndo na praia Maria Essa aqui Eu já vi O sonho De Marie O sonho Ou Marie Therese É uma das esposas Dele também A Maria Tereza Essa aqui Eu já vi Três mulheres Essa aqui Eu já vi O Picasso Era um cara Corrido A gente A Guernica Essa aqui É o lance Da guerra Invadiram Lá Espanha Essa cidade E desencadeou Na guerra mundial Foi quando Estava Tendo a guerra Mesmo Então Isso foi Uma maneira Dele Fazer Uma Representação Do O que Estava acontecendo Ali Isso aí Pausa E vê Acabei de ver Ali também Que ele fez Mais de 3.500 Peças de cerâmica Ele perdeu Um tempo Também Investiu Um tempo Também Alisando barro Artista É artista Não adianta Aí galera Essa é a parte Essa é a primeira sala Primeira sala Aqui A Pomba da Paz Acho que foi Uma das últimas Artes dele Simbolizando O fim da guerra Que ele viveu O oeste da guerra É isso aí Então Esse aqui é um mural Com as artes dele Aqui a gente viu As plaquinhas Aqui Fala da história Da linha Do tempo E aqui Informações Interessantes Projeto Histográfico Vocês estão ouvindo A musiquinha Aí no fundo Agora nós vamos Para outra sala Ali Vem comigo Viajantes Estamos vindo Dali Daquela sala Eu acho Que aqui é a sala Final Justamente a sala De imersão Depois de algumas Imersões Eu percebi Que de fato A imersão Tem a ver com isso Vamos lá Foto Peraí Agora escuro Então vou deixar Aqui gravando E vocês vão Acompanhando O som E as artes Enquanto isso Vocês vão vendo Aqui o meu Procedimento Com a florzinha Procedimento Das fotos Registro Depois a gente Para e contempla Também Para quem não Sabe Para quem não Sabe A florzinha Ela é campeã De supino Ela é marombeira Campeã De supino Levanta 120 Cada lado De supino Para quem não Sabe Ela é marombeira Ela está me levando Me colocando em forma E além disso Quando tem Essa imersão Assim Ela deita No chão E fica olhando Sabe Quando você bebe Que você fica Chapada E fica na cama Rodando Ela fica Olha lá É real Tá gente Isso é verdade É verdade Esse bilhete Essa imersão Mandaram bem Porque Essa imersão Essa imersão Mandaram super bem Porque o teto É escuro Então é melhor Foi melhor A impressão minha O cara passou na frente Não, mas eu tirei outras Olha aí Para você ver Não, mas era essa Que eu queria Eu quero escolher Mas como for assim Isso muda muito rápido Eu quero Eu pundi o pé Mas eu quero escolher Uma Eu gosto A esposa da minha As duas mulheres Correndo na praia Aqui Por que você não fica ali Essa é conhecida Olha que lindo Olha a galera Olha a galera Tô tirando Você vai andando Eu vou tirando Vai olhando aí A imersão é isso A gente fica aqui Contemplando Todas as artes Do artista Mas de uma maneira Mais assim Lúdica Mais viva Colosinha Você vai deitar no chão Para ficar vendo? Deitar no chão? É que você deita E abre o braço Fica olhando Aqui não tem o teto Para ver igual na outra Olha a galera Vamos tirar ali, ó Rápido Quero pegar você com esse rosto aí Saiu na hora Mais aquela minha andadinha É, queria pegar o rosto ali O filminho O filminho, amor, vem pra cá Eu vou andar pra lá, amor O filme vai demorar Acorda Espera, espera Quando eu falar vai Espera aí Vai Maneiro Maneiro Legal Forte Maneiro 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?